Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar as minhas top 7 peças favoritas de verão dos últimos tempos. Uma delas é essa blusinha que eu tô vestindo agora e as outras já estão aqui separadinhas nessa pilha. Eu já quero comentar aqui com vocês que todos esses projetos que eu vou mostrar eu já ensinei em algum momento. Alguns deles são receitas exclusivas, mas a maioria já tem videoaula aqui no canal e eu vou deixar o link de acesso a cada conteúdo, todos disponíveis aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem conferir. Eu vou chegar um pouquinho pro lado agora porque conforme eu for mostrando as peças eu quero ir deixando a imagem aqui na tela com a peça no corpo pra vocês conseguirem visualizar melhor como fica ela na hora de vestir. A primeira dessas peças então, que eu já vou comentar, é sobre essa blusinha que eu tô vestindo agora que foi feita com o Barroco 4 e que eu gosto muito porque tem um caimento maravilhoso. Quem nunca experimentou usar o fio Barroco 4 e Barroco 6 pra fazer peças de vestuário eu recomendo fortemente que faça uso desses fios porque apesar deles serem direcionados pra peças de decoração eles fazem bastante sucesso em projetos de vestuário também. A próxima que eu quero mostrar foi feita com o Barroco 6 e olha o caimento, gente, dessa peça, ela é super molinha. Então é só a gente escolher os pontos certos, a agulha certa e o projeto certo que vai ficar maravilhoso. Essa blusinha aqui é um cropped, eu fiz ela mais curtinha mas dá também pra fazer ela mais comprida, só adaptar a receita conforme o tamanho desejado. O próximo projeto que eu quero mostrar é uma blusinha feita com o fio Prisma. Eu gosto muito do Prisma, pra trabalhar com ele é bem demorado mas eu gosto do resultado dele porque o degradê fica muito bonito. Nesse projeto aqui eu usei o fio Prisma e o fio Cleia tecidos juntos e esse tom de cinza aqui eu gostei demais porque é uma cor que combina com qualquer pessoa, com qualquer situação. Então eu sou apaixonada por essa peça e quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu vivo com ela no corpo. O próximo projeto foi feito com restinhos de fio Charme e é uma blusinha super gostosa de tecer. Essa aqui ó, que foi feita em duas tiras separadas e depois a gente une parte delas pra formar a parte central aqui, ó, a parte do decote pra formar as cavas e aqui embaixo faz um acabamento em circular pra poder fazer a base da blusa. Claro que eu não vou explicar toda a montagem dela aqui porque já tem vídeo aula explicando mas eu gosto muito desse projeto tanto pelas cores que eu escolhi tecer quanto pelo resultado que a peça fica no corpo, que eu acho super diferentinha, assim, super bonitinha. O próximo projeto também foi feito com restos de fio, que é essa blusinha que foi a primeira que eu ensinei no canal esse ano. Esse é um projeto com manguinhas, então, gente que gosta de manguinhas, essa aqui é uma boa pedida. Mas dá pra fazer sem manguinhas também, dá pra adaptar pra fazer uma blusa mais regatinha, dá pra adaptar do jeito que vocês quiserem. E isso é uma das coisas mais legais do artesanato, né, da moda feita à mão, porque a gente pode adaptar do jeitinho que a gente quiser. Eu adoro trabalhar com restinhos de fio, principalmente quando eles formam uma paleta de cores tão legal como essa. A única parte chata mesmo é a hora de esconder as pontinhas porque chega a dar um desespero. Mas depois de passar essa parte chata, é só alegria e a gente tem resultados maravilhosos com aqueles restinhos de fio que a gente achou que não ia ter jeito, que iam ficar parados pro resto da vida dentro da gaveta. A próxima blusa é a Letícia, essa tem nome de gente. Não sei porquê que tem algumas peças que eu acabo dando nome de pessoas, mas eu gosto. Eu olho pra blusa e penso assim, ó, essa blusinha aí tem cara de fulana. E essa blusinha aqui, eu adoro ela, essa paleta de cores em tons terrosos, eu gosto muito. Dá pra perceber, né, gente, porque aqui temos muitos tons terrosos. E eu gostei bastante da mistura de pontos, da mistura de cores que eu fiz aqui. Eu amo essa blusa, gente. É uma das peças mais lindas que eu já teci, na minha opinião. E foi feita com barroco 4, não me lembro se eu cheguei a falar. E a próxima e última peça que eu quero mostrar é essa blusinha feita com charme, seguindo a tendência desse verão com os babadinhos, tanto aqui nas manguinhas como aqui na parte de baixo. Eu confesso pra vocês que eu não sou muito dessa moda princesinha com babadinhos e manguinhas bufantes, mas esse detalhezinho tão discreto aqui ganhou o meu coração. Então por isso que ela veio aqui pras minhas peças favoritas. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das peças que eu mostrei aqui. Comentem aqui embaixo qual delas vocês mais gostaram. E não esqueçam de conferir todos os links que eu deixei aqui embaixo pra vocês conseguirem aprender esses tutoriais também. Eu acabei não falando aqui no vídeo, não identifiquei de cada projeto, se é tricô ou crochê. Então quem ficar com alguma dúvida, quem não conhece bem os pontos, só de ver pela tela, dá uma conferida aqui nos links que em cada título eu sempre escrevo se é tricô ou crochê. E eu também quero lembrar vocês de fazer um tour pela aba de vídeos e pela aba de playlists pra vocês conhecerem todos os outros projetos que eu já ensinei ao decorrer dos anos aqui no YouTube. Se vocês gostaram desse vídeo, lembra de dar um like aqui embaixo e de compartilhar ele nas redes sociais. Muito obrigada por terem assistido até aqui, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!